Dois vagabundos assaltaram o posto de combustíveis após abastecer a moto. Eles chegaram, abastece aí meu amigo, né? E foi na noite de ontem, na verdade foram quatro assaltos seguidos a postos de combustível na Zona Sul. Eita meu amigo, olha só, veja essa imagem. Calma, calma, para, para, o que é que houve, o que é que houve agora? E atenção, e atenção.